Jeda livre paraquedismo, domingão de muito sol, pós-carnaval, Boituba, São Paulo, Brasil, planeta Terra. Sempre mais alguém querendo jogar do avião a 200 por hora, dessa vez, essa moça aqui, ó, dona Vanessa que veio lá de Roseira. Roseira? Roseira? Tudo bem? Dá um beijo aqui. Eu sou o Zaquinha e eu vou levar você para curtir esse monte de paraquedas. É o primeiro? Primeiro. De vários. Hã? É. Com quem você veio? Apresenta aí para a gente. Camilo. Oi. Oi. Tudo bem? Marcos. Marcos. E aí, Alex. Tudo bem? E a Fran. E a Fran. E é todo mundo da honra. Deixa eu sentar aí. Vem pra cá. Vem pra cá. Aê. Vem pra cá. Aê. Vem pra cá. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.